Boa noite, estrela da noite, estrela da madrugada, estrela do amanhã, estrela do nada. Comentou no dia 17 de maio que... Que é o vídeo que eu estou gravando. Hoje, hoje eu vou falar a data só de... De pentelha que eu sou. E eu coloquei um vídeo dia 17 de maio sobre um... O apartamento lá. Nem sei que vídeo que foi. Só sei que, tipo assim... Hoje é dia 17 de maio, tá? Que foi esse vídeo que teve esse comentário. E eu já estou... Nem São Paulo não estou mais. Já mudamos, ó. Acorda, mexinha. Acorda, marinha. Acorda, estrela noturnica da madrugada, estrela amanhecida. Presta atenção. Ô, gente, como é que pode nos treinarem assim? A pessoa ainda se acha... Alugar um apartamento de um prato e sai fora. Sai fora você que pega o bolinho de mano andando e não sabe de nada, inocente. Inocente, pentelha. Daqui a pouco eu volto. Já é outro dia por aqui. Recado dado. Recado não esquecido. Gente, aí eu estava aqui separada para mostrar para vocês... O que eu ganhei aqui. Essa pachimina aqui... É enorme, olha. Olha, está dobrada ao meio, hein? Veio de Israel, como minha amiga trouxe para mim, quando ela foi lá. E aí eu adoro uma organização, né? Uma... Ajudar a galera assim que eu gosto. E é legal porque... Às vezes a minha casa está até zoeira assim, porque eu não tenho hora de roupa, não ligo. Estou nem aí para nada. Olha o furdão só. As bolsas ficaram ali por enquanto. Aqui eu vou pendurar ainda. Está do mesmo jeito. Está tudo... Os cabide estão lá. Olha lá. Ai, gente. Sem pressa. Hoje eu vou abrir uma mala. Tem duas para abrir ainda. E roupa. É porque eu quero achar uns vestidos que é de inverno lá. Então, e eu, essa semana eu ganhei essa, pelo amor de Deus, hein? Essa pachimina aqui, ó. Uma gigante. E espetaculosa aqui também. Acho que foi na Palestina que ela comprou. Ou foi em Israel? Já não me lembro mais. Ou foi na Turquia? Eu vou perguntar para ela. Mas sei lá, importada lá. Olha esse trabalho. Está vendo? Olha essa cor. Então, isso daqui, galera. Meu Deus do céu. Que coisa mar linda. Olha lá. Está vendo aqui? Olha. Meu Deus do céu. Presta atenção. É isso que eu queria te mostrar. O meu presente que eu ganhei. Da filha e da mãe. Porque lá eu ganhei faz muito tempo. Eu uso muito. Quebra um galho no frio aqui. Agora eu vou guardar. Que eu acho que eu já vou usar em breve. Daqui a pouco eu volto. Vamos continuar a arrumação. E o que que eu resolvi fazer? Essas malas sempre ficaram vazias, né? E o que que eu estou separando aqui? Roupa de verão. Vestido e blusa bem levinha. Então, basicamente, já vou fechar essa bala. Vai ficar aqui. E essa daqui ficou... Roupa de academia, short, regata de usar com tênis, sabe? Essas coisas assim. Short de academia e tal. De verão também. Pronto. Agora eu separei só algumas coisas aqui. Só essa daqui que eu deixei. Essas duas. Porque eu quis. Então, tá assim, ó. Mas agora eu vou pendurar umas roupas que estão aqui. Aqui. E essa daqui... São as de frio. Porque aqui faz frio, galera. Entendeu? Aí eu vou organizar... Essas coisas ali no armário. Que eu achei ali já. Essa aqui eu também deixei pra fora. Porque ela é grossinha, essa saia. Mas... É isso. Agora eu vou pendurar e guardar essas roupas aí. Deixei umas bolsas ali. Agora ficou assim, arrumadinha aqui. Tem que organizar umas coisas desse lado aqui. Mas... Ó. Um pouco por dia. De boa na lagoa. Olha só. Entendeu? Aí a televisão tá ali. Cabideira de bolsa ali. E ali... Tem que arrumar agora porque eu achei as outras bolas de frio. Outro dia... Outro dia... Eu dobro. Não sei que dia, não. Mas aqui ficou bom. Ainda sobrou um monte de cabide ali, ó. É isso. É isso. Sempre... Achei aquele casaco ali lindo. Casaco lindo, 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 lindo. Que é pra usar agora. E aqui, ó. De frio. Agora a roupa de bolsa de frio tem que dobrar tudo ali, ó. E aquilo lá vai sair. Aquilo lá dois estão vazios. E aqui são quatro casaco. Casaco eu tenho sim porque eu não comprei mais, não investi. O que eu tenho tá bom e vou usar muito ainda. Povo. Vou dar um bom dia, porque já é outro dia por aqui. Esses lábios tá tudo emendado, junto e misturado. Eu resolvi que eu não vou mais fechar o closet aqui, igual fechei no outro apartamento. Eu não vou comprar guarda-roupa. Eu até pensei em comprar uma cômoda. Mas o Vino ficou tão ajeitadinho nas coisas dele, que eu também não vou investir neste apartamento. Não. Não vou. Enfim. O que acontece? Vou pensar. Pode ser que sim. Pode ser que se eu achar alguma de oportunidade, pode ser que eu invista sim. Em uma branca pra mim. E passo a minha cor de madeira pra ele. E o que eu tô fazendo agora, meninas e meninos? Sugestão aí pra quem mora de aluguel, pra quem muda tanto como eu. E eu tô fazendo aqui de rolinho, blusa de frio, nesta caixinha aqui que eu já tinha branca. Vão ser duas ali no meu closet, no meu armário de plástico preto. Vão ficar ali, ó, essas duas que eu te falei. Aqui praticamente já acabei. Se tiver mais algum vestido eu vou colocar. Aqui são vestido, blazer e camisa. Né? Então é isso, basicamente. Eu tirei a ideia de botar a cortina porque ficou pequeno, porque esse quarto aqui é maior do que aquele que eu tinha feito aquele projeto. Então eu tô fazendo um enrolinho. Eu consigo ver tudo. Vai ficar tipo uma gaveta, né, galera? Puxa aqui, ó. Né? Eu achei o máximo, gente. Olha. Temos que ficar mais desmiliguida, fica, porque são mais molinha. Então tudo aqui é manga comprida. E outra, tem coisa aqui que eu tenho, eu comprei quando eu demorava que dá outra vez. Essa daqui, por exemplo, ela é mais escura, bem mais escura do que no vídeo. Mas calma, esses problemas também de vídeo nós estamos resolvendo. Calma aí. Esse negócio de cor. Então aqui eu consigo ver tudo que eu tenho e as cores que eu tenho. Aí fica aqui, ó. Nossa, eu achei o máximo. Eu deixei umas bolsas aqui. As que eu gosto muito são as mais claras. Essa daqui já vai sair daqui que eu vou colocar... Eu queria colocar a vermelha aqui, mas... A vermelha é muito melindrosa, muito grandona. Então, são essas luzes aqui que eu gosto muito dessas bolsas aqui. Mas... Agora no inverno eu não uso tanto. Vamos ver, porque ela não gosta que cole uma na outra pra não manchar. Então agora o outro desse aqui eu vou pegar. Aqui o outro, olha. Então, tem mais um pouquinho aqui, ó. Mas vai ficar muito joia. Mas essa é muito. Mas acontece que aqui é frio, né, gente? Misericórdia. Antes de continuar, lá no guarda-roupa, lá na bagunça lá, vou falar um negócio que eu estou andando até de costas aqui. Eu vim aqui no branquinho, no banquinho do... Opa, do condomínio. Porque eu lavei o cabelo. Ai, ui! Esse banco eu esqueço que ele é solto e vim cá. Mas o sol tá tímido hoje. Aqui a chave. Galera, porque se você não toma banho essa hora... E olha que já... Deixa eu ver que horas que é agora. Agora são duas e meia. Era pra ter tomado já. Aqui o banho tem que ser entre onze... E uma da tarde. Porque senão, não tem como. E pra secar esse cabelão, que eu não gosto. Dá muito trabalho. Então eu vim aqui fora. Eu vim aqui pra falar com vocês. Que se a gente tem que tomar banho essa horária, por isso você congela. Aqui tá um jardinzinho, olha. E tem uma cerca viva aqui. Tá quentinho até aqui, graças a Deus. Ai, gente. E meu filho saiu. Ele foi no mercado e foi na... Acho que na prefeitura, não sei. E é isso, gente. Agora que eu vi, tem um apartamento vendendo ali no último andar. E no meu, que é o térreo. Tranquilinho. Gente, não é fácil, não. Esqueci do frio das montanhas. É um frio seco, eu não sei explicar pra vocês. Aqui não tem garoa, entendeu? Aqui não tem sereno, assim, garoa. É aquela coisa. Olha, daqui dá pra ver o teleférico. Subindo. Agora não dá pra mostrar pra vocês, já subiu. Aqui é estado turístico, tem teleférico na cidade. É isso. Daqui a pouco a gente vai voltar lá pro... Ou outro dia, ou amanhã cedo, ou mais tarde. Lá que eu vou mostrar como é que ficou meu... Meu closet. Que não vai ter cortina, não. Não vai. Eu, quando chegar umas encomendas que eu fiz aí, na internet, daí eu vou umas compras, principalmente uma compra lá, eu vou fazer tour pra vocês. Pelo menos nos dois quartos, no banheiro e na cozinha. Porque a sala ainda é o bazar e assim permanecerá por alguns meses. Devagar, vai criando forma. Eu resolvi deixar as bolsas aqui em cima. Então, aqui ficou. Guso de frio, guso de frio. Saia e saia nessas caixinhas. Pô, mas ficou legal, cara. Entendeu? E aqui vai ficar assim mesmo. Eu tô sem muita coisa aqui pra pendurar. Até pra não ficar arcado ali. E aqui ficou umas... Umas blusas, uns blazer. Aqui blazer, blazer. Vestido. Vestido que eu ainda não usei, que eu vou usar agora no inverno. Vestido. Esse daqui eu já usei uma vez. Vestido e vestido. Tem mais parte pra mostrar, mas eu não tô podendo, não. Porque tem que ir organizando devagar. Cada dia a gente vai organizando de um jeito. E aqui, eu deixa eu te mostrar uma coisa. Olha, amiga. Aqui ficou cachecol, as camisetas e alguns sapatos aqui. Alguns sapatos perdidos, gente. Opa. Aleatório. Porque tem sapato, tá, bicha, viu? Eu desfaço. Desfaço, desfaço, mas tem sapato. Mas olha, na medida do possível, tem um joia pra nós. Se inscreve no canal. E compartilha o vídeo aí com o povo que adora uma mudança. E uma arrumação, uma desorganização. E depois uma organização. E tem mais ainda. Ah, mas tem mais. Mas tem coisa pra caramba, viu? Pra gente arrumar aqui junto. Meninas e meninos. Até daqui a pouco. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Obrigado.